A Bíblia fala que Elias estava fugindo do rei Acabe e ele entra numa caverna. E a Bíblia fala que Deus mandou os corvos para alimentar o profeta Elias. E a pergunta que fica é, eram realmente os corvos que alimentaram o profeta Elias? Ou eram os beduínos que passavam por ali? Na verdade tem um problema muito grande em interpretar essa passagem bíblica, porque a palavra em hebraico ali pode significar muitas coisas. Essa palavra então ela pode ser Orvin, que significa corvos, ou ela pode significar também Aravin, que significa árabes. Então poderia ser tanto os corvos que alimentaram o profeta Elias, assim como poderiam ser também os árabes. Mas a grande mensagem que fica é, a provisão de Deus em cuidar do profeta Elias, seja através dos árabes ou seja através dos corvos. Se você quer aprender mais sobre o hebraico bíblico e cultura judaica, eu vou deixar aqui no primeiro link dos comentários o curso completo, onde você vai aprender o hebraico bíblico do jeito certo. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!